Música Pois é meus amigos, cá estamos nós E hoje quero-vos mostrar algo É algo que Para muitos pode ser fácil Para mim não foi E daí eu queria mostrar Porque eventualmente posso estar a ajudar outras pessoas Ao mostrar isso Deixem-me só tentar arranjar aqui Uma forma de De vos mostrar melhor, ou seja Ok, vamos tentar por aqui A minha GoPro Assim Ligeiramente inclinada para cima Deve dar para notar o ângulo Ou seja, a minha moto, esta moto Está em descanso central, estão a ver aqui Ok, estou a gravar também aqui com o chinemão Deve dar para ver mais ou menos Isto tem aqui descanso central, agora isto é uma moto Deu 240 kg Ainda por cima sou um gajo baixo Ok, o que é que acontece Eu para a pôr no descanso central Eu não consigo usar, por exemplo, a mão aqui Primeiro a tática ou a técnica é O descanso central vai para baixo A moto endireita-se Ok A moto não cai a partir do momento que está no descanso Que está apoiada, que temos o pé em cima dele Porque ela fica apoiada dos dois lados Ok, o volante deve estar para a frente Agora, há duas hipóteses Que é, vocês dão um lanço e puxam aqui para cima Ok, tem que pôr todo o peso do corpo aqui E puxar isto Agora, como eu sou baixinho Isto aqui não me dá muita amplitude Portanto, eu uso esta a pegar aqui embaixo Que tem, opá, como tem a mala Isto é montado aqui Estão a perceber? Agora já sabem, então a técnica é A moto está direito Descanso central para baixo Ela não cai, não tem que se preocupar que ela não cai Uma mão no volante, no guiador Ok, com isto a direito Outra mão aqui embaixo Agora, uma coisa que ajuda É dar algum impulso Não é impulso, ou seja Eu vou usar a própria suspensão da moto Como eu sou um gajo pequenino Ok Para pô-la no descanso central O que eu faço é Vou fazer alguns impulsos Tipo assim, para cima e para baixo Estão a perceber? Isto, as próprias molas vão ajudar depois E de repente um impulso Assim, ok Em que eu uso depois todo o peso do meu corpo Vou pôr a moto no sítio E é isto A moto está colocada no descanso central E a partir de agora podem fazer o que quiserem Dar uma limpezazinha Fazendo o que quiserem Agora, como tirar do descanso central Ok É verdade Isto sempre para baixo Ok O descanso lateral para baixo Porque ajuda a moto Se alguma coisa correr mal Agora, como tirar a moto É Vocês vão colocar um pé aqui em baixo Ok E seguram só Com uma mão aqui À frente Outra mão atrás Vocês vão fazer alguma força Para vocês Para o vosso lado E é só Dou-me um bocadinho de lance E a moto Deixam-na ir E cai Ok Só isto Já sabem Uma mão aqui Outra aqui Não tentem tirar a moto no descanso central Assim A não ser que seja muito alta A moto vai estar muito alta E podem cair com a moto para o outro lado Ok Não é fixe Bem, basicamente é isso Isto é o meu Tutorial rápido De como Colocar a moto No descanso central Ok Pá Acho que pode-vos dar jeito Pá E é isso Mas é bem Espero que tenham curtido E se for útil Pá Digam aí Nos comentários Ok Não é Não é